É o céu, é o mar, é o sol quase posto Que se põe a revelar o lado oculto do meu gosto É o céu, é o mar, é o sol quase posto Que se põe a revelar o lado oculto do meu gosto E deixou os sinais e sacou buscando um cais E deixou os seus sinais e sacou buscando um cais Mas você me envolve e depois você se esquiva Gestos secos de uma chama morrendo e sempre mais viva Mas você me envolve e depois você se esquiva Gestos secos de uma chama morrendo e sempre mais viva Passos seus, sonhos meus, é desventar os teus segredos E depois percorrer o universo dos teus medos E depois percorrer o universo dos teus medos E deixou os seus sinais e sacou buscando um cais E deixou os seus sinais e sacou buscando um cais Mas você me envolve e depois você se esquiva Gestos secos de uma chama morrendo e sempre mais viva Mas você me envolve e depois você se esquiva Gestos secos de uma chama morrendo e sempre mais viva Assistos secos secos de uma chama morrendo e sempre mais viva Gestos secos secos de uma chama morrendo e sempre mais viva Questos secos são os sinais e teus Agora sini sempre mais viva e sempre mais viva Agora aqui você só me envolve e depois você me envolve Obrigado.